E olha, o Ministério Público do Estado determinou que a Prefeitura de Joinville e uma empresa privada criem um corredor ecológico em plena região industrial. Linguam Pradal chega agora para conversar com a gente, explicar mais essa situação. Linguam, essa medida aí, é uma medida para ajudar espécies ameaçadas de extinção. Boa tarde. Exatamente, Sabrina. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham nesta quarta-feira. E uma dessas espécies que está no bojo desse pedido no Ministério Público é o bugium ruivo, que é uma espécie que existe ali naquela região e está ameaçada de extinção. Então, a medida é necessária justamente para permitir a segurança, garantir a segurança desses animais que transitam entre as matas, acabam atravessando as vias ali de grande movimento que existem na zona industrial norte e aí acabam correndo risco por conta do trânsito de veículos. E além desse pedido para que seja implantado esse corredor ecológico, pedido que foi enviado tanto para a Prefeitura quanto para uma empresa que atua ali na região, há solicitação de medidas paliativas. Enquanto esse corredor não é instalado, medidas como a instalação de placas de educação ambiental para a população que passa por ali estar atenta, ter cuidado com estes animais, caso encontre algum destes transitando ali pela região. E também a instalação de cercas e barreiras físicas para garantir que estes animais não passem de um local para o outro. E também um processo de monitoramento para acompanhar o comportamento destes animais e garantir que eles também não corram risco. Na ação ajuizada pelo Ministério Público, também há um pedido para que essa medida do corredor ecológico seja implantada em até seis meses e, em caso de atraso, haja um pagamento de uma multa de R$ 5 mil por dia. Mas não é só isso. A Promotoria de Justiça também pede o pagamento de até 500 salários mínimos, dá em mais de R$ 500 mil a serem pagos pela empresa e pelo município por danos morais coletivos. A gente vai seguir acompanhando os dobramentos dessa história. É uma situação importante da gente verificar quais serão os próximos passos, para a gente ver que tipo de ação vai ser tomada, porque, como a gente fala, a zona industrial é uma área de grande movimentação, precisa ter uma estruturação muito grande para que esse tipo de corredor ecológico seja instalado ali no local. Então, a gente vai ver quais serão as ações tomadas, tanto pela Prefeitura quanto por essa empresa. A gente traz as novidades aqui para o nosso público. Sabrina. Obrigada, obrigada, viu, Lincoln. Realmente é uma decisão que, para muitos até, nossa, como assim? Mas já estavam lá os animaizinhos, o corredor ecológico a ser feito agora, com acompanhamento do Ministério Público e técnicos da Prefeitura, isso vai acontecendo. Direto da nossa redação, informação integrada, portal ND+, aqui na nossa NDTV e o Lincoln Pradal trazendo ao vivo para a gente.